Música Aí, eu acho que depois dessa queda minha perna quebrou, opa, bom dia, eu não tinha visto você aí, como é que vai a vida? Eu estou aqui pra gravar mais um vídeo de Minseraft, e eu roubei o canal do Aventura, agora eu sou o pênis Waze, e não quero nem saber, mas voltando ao assunto do vídeo, hoje você vai aprender alguns comandos de câmera e outros de FAD, então já pegue a pipoca e chame toda a sua família pra assistir esse filmazo muito bom, e eu acho que depois desse vídeo o Aventura vai ficar boladão comigo, então por isso eu duvido você deixar link antes de eu ativar este botão aqui que eu não sei pra que que serve, em 3, 2, 1. Ué, era pra acontecer alguma coisa, se era pra acontecer eu não sei, só sei que esta caçamba não pega de jeito nenhum, ai, 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 que medo, quase enfatei aqui, mas tudo bem, bora pro vídeo. Bom gente, já estamos aqui nesse trambolho com nossos set blocos de comando, e caso você não saiba como pegar um bloco de comando, é só ir no chat, é digitar este palavra que está aparecendo aí na tela, Aí depois é só colocar ele no chão igual esses aqui Então beleza na calabresa Vamos abrir o primeiro bloco de comando Clica nele e vai nesse mais E digita essa palavra enorme aí no chat E lembrando que você precisa ativar os experimentos de câmera Pra esses comandos pegar E todos os comandos que mostrarei para o na descrição do vídeo Tá bom, agora que vocês já fizeram Isso agora vamos fechar o bloco de comando e ativa a alavanca E olha só que coisa mais linda Parece a câmera do GTA Na verdade é a câmera do GTA Beleza beleza Estamos aqui pra notícias de última hora com nosso grande repórter It, a coisa Beleza na churrasqueira Estamos aqui no mundo de aventureiros E acabou de anunciar que mapas de GTA E Mi Seraf de legenda vão começar a lançar Uau, que grande bosta E pra vocês ver a monstruosidade que esse comando faz Eu vou mostrar aqui o chroma key Que eu fiz com essa bagaça E este botão não faz nada Este baiano Levanta baiano Tá bom Já deu pra ter ideia de mapas pra GTA Mas vamos pro próximo comando E o próximo comando é este Você clica aqui neste bloco de comando e bota esse comando Esse aqui menor que o outro Ainda bem Que assim não vai cansar a mãozinha de vocês Assim que você escope a saia deste bloco E puxa a alavanca E olha só Sua câmera está parada e você pode se mover Isso é muito bom pra fazer chroma keys E o pior de tudo isso E que é de graça Então você pode fazer chroma keys enquanto dança Tá bom Já enrolamos demais Vamos pro terceiro Clica nele e coloca este comando Barra câmera Arroba pfad E ativa a alavanca E você está sumindo Peraaa Opa Bom dia Como vocês poderão Ver eu literalmente sumindo bate-papo em grupo Ah E eu esqueci de avisar Mas estes comando de bloco verde É só pra marcar que nós já passamos por ele Coisa bem básica mesmo Então vamos pro quarto bloco de comando Que é a mesma coisa que o fad Só que agora você pode botar um tempo Vou te explicar melhor O primeiro número vai ser o tempo que leva pra tela ficar sólida E o segundo número é o tempo que o fad vai ficar E o último número é quanto tempo leva pro fad sair da tela Então olha como que fica Vamos lá então pro próximo comando Que é este É um fad só que você consegue escolher a cor dele E como faz pra escolher a cor dele É simplesmente fácil Esse comando funciona pelo método RGB E você pode botar números aí e ver que cor dá Eu botei essa cor violeta Não sei por que mais olha Ai socorro Socorro Bom Finalmente podemos ir pro último comando Que este é mais um de fad Só que você pode botar tempo E cor ao mesmo tempo Então olha só como ficou Botei uma cor se ano Põe eu sou o problems Tá bom Ok ok Chegou a hora de mostrar o último comando Que ele vai ajudar também Você clica nele e cópia esta palavrinha Ai você ativa ele e olha o que acontece E aí Espera ai Deixa eu desativar este comando E olha só o que este comando é capaz E se ele tira o efeito de câmera Pra você que já tava enjoado Também tem como tirar o efeito de câmera pelo chat E só digiar isso Ah e uma leve dica Quando você ativar o comando de bloco que é roxo Primeiro vai no chat E digita este comando ai Que está aparecendo na tela Que assim não ficará vindo aquelas mensagens do comando Mas o vídeo de hoje é isso gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de dar like Porque se não der like Você vai ficar caraca por 5 anos E se você quer evitar de que isso aconteça Deixe o like e se inscreva no canal O vídeo terminará Então adeus a todo mundo E até o próximo vídeo Acho que quebrei minha perna de novo Eita é uma aventura E eu vou lhe pegar Vou fugir desse baiano Saia daqui seu baiano Volta aqui caloteiro Acho que consegui despistar aquele baiano Mas não vai ser por muito tempo Mas pera Ok isso aqui O desfacadigiu ai Levanta baiano E aí E aí